E aí, gente, calma, 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 meu Deus, eu não tenho culpa do vizinho que tá fazendo isso, ele sabe, meu Deus do céu, se eu não parar o cachorro, ele vai lá e mata o vizinho, o vizinho tá na frente da porta, saindo de casa, ele tá lá com a cabeçada na porta, e aí, gente, calma.